Olá, tudo bem contigo? Eu estou gravando essa live hoje para conversar contigo sobre um curso lindo que nós vamos ter no próximo sábado, agora dia 27. Aqui no Despertar do Ser a gente tem várias linhas de cursos. Nós temos hoje mais de 15 cursos na área holística e esse sábado, agora dia 27 de julho, nós vamos trazer aqui para o Despertar do Ser pela primeira vez o curso de Reiki Kids. Reiki já é uma terapia bem tradicional aqui no nosso espaço, nós temos os atendimentos, nós temos os cursos, temos os cursos 1, 2 e 3 para adultos, temos também agora em setembro nós vamos ter pela primeira vez o curso de Reiki Xamânico e agora a gente está trazendo também esse curso curso de Reiki Kids, que é só para crianças, com as idades entre 8 e 12 anos. Então esse curso será para essas crianças se inicializarem com relação à técnica do Reiki e elas vão poder usar o Reiki nas suas casas, tanto na auto-aplicação, porque o Reiki é uma terapia que você pode se auto-aplicar. Então essas crianças vão aprender isso, aprenderem a se auto-aplicar e vão poder também aplicar nos seus familiares, nos seus pais, nos seus irmãos, nas pessoas próximas. O Reiki é uma terapia que você pode aplicar inclusive no ambiente, na tua casa, pode aplicar nas plantas, nos animais. Então essas crianças vão aprender tudo isso, aplicar o Reiki dessa forma. E Reiki é uma terapia de realinhamento energético. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, emite uma frequência, emite uma energia. E nós temos muitos chakras ao longo do nosso corpo. Estima-se que a gente tenha mais de 90 mil chakras, sendo que nas nossas mãos tem a maior concentração de chakras. Por isso que existe tantas terapias com o uso das mãos, inclusive o Reiki. E nós temos sete chakras principais, que ficam ao longo da nossa coluna. E esses chakras maiores, esses sete maiores, são centros de energia, por onde entra e sai a energia. E quando a gente está com algum desequilíbrio, seja qual for ele, vai bloqueando esses chakras. E o Reiki vem para fazer esse alinhamento, para conseguir reequilibrar esses chakras, realinhar. E tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, vai alimentando esses chakras. E quando a gente tem emoções de raiva, tem angústia, sente tristeza, mágoas, ressentimentos, A gente vai bloqueando esses chakras. E consequentemente vai gerando desequilíbrio, vai gerando as doenças. Só para você ter noção, a depressão, quando uma pessoa está depressiva, ela está com sete chakras bloqueados. Por isso que muitas vezes é tão desafiante para ela sair daquela situação. Porque está tudo bloqueado, está tudo desalinhado. E a sensação é de impotência, justamente porque ela não consegue essa harmonia. E o Reiki vem para fazer tudo isso. E o Reiki Kids vai ser uma turma super especial, que nós teremos aqui no Despertar do Ser, para essas crianças, especialmente para essas crianças se inicializarem, aprender a trabalhar com o Reiki, aprender a usar essa energia na sua casa, se harmonizar, para dormir melhor, para trabalhar ansiedade, para trabalhar agitação. Então tudo isso essas crianças vão aprender a fazer. Se você ficou interessado nesse curso ou em alguma dessas terapias, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 99907-1978. Acompanhe também o nosso trabalho nas redes sociais. Nós temos uma agenda de curso bem ampla, bem completa, nessa linha holística. Hoje nós temos mais de 15 cursos diferentes aqui no espaço. Temos mais de 25 tipos de terapias e mais de 20 profissionais parceiros aqui do nosso espaço. Então entre em contato conosco se você ficou interessado, se você quiser mais alguma informação, que com o maior carinho nós vamos te responder. Ok? Tudo de bom para você e até a próxima live! Tchau! Tchau! Tchau!